A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga a roupa Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Atenção! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Tudo de novo! O céu está no ar! Alô! Alô, amigo! Tudo bom? Amigão é teu pai, bandido, fagato, pilantra! Chama na grande, papai! É tanto, é tanto, é tanto, é tanto do céu! Ai, tanto! Ai, tanto! Começando a bagaceira, você pode ouvir nas réguas espalhadas por todo o Brasil ou então pelo site na Moção FM! Moção.com.br! Vai no site, você escuta, perdeu alguma coisa, perdeu alguma pegadinha, perdeu o título de eleitor, lascou-se, vai tirar outra! Você pode ir lá no site, ouve os quadros, ouve a rádio horrível e vinte e quatro horas de fuleiragem! Ai, é tudo que haverá! Já já, a funkeira Tiffany Chupeta ensina como secar calcinha na função grill do micro-ondas! Isso, cara! E a enquete do dia, o que é que vaza mais? Casa sem laje, gente com diarreia ou nudes na internet? Hahaha! O, vamos ver se pegar! Será, hein? Tá no jogo! Exatamente, doutor! Altas, cortes, marciais! Homem! Alô? Opa, Vaiane, tudo bom? Tudo bem. Vaiane tá falando, né? Isso. Vaiane, a gente tá fazendo uma pequena pesquisa de moral, cívico e bons costumes. Você é uma pessoa que acha que anda na linha? Acho que eu ando, né, na linha. Ai, então qual seria a sua resposta? Acho que eu ando na linha. Então sai da linha, senão o trem passa por cima. É mesmo? É, porque tu já é bonita. O trem passando por cima e a árvore. Vá tomar no c***. Vá tomar bem no c***. Bem no meio do seu c*** mesmo. Eu sou baita. É o trem. Um, um. O Pernámeno está no ar Bigadinha, como são? igtor.. ei-feu Niiranto! ei, meu que jamei... queira o rouping-poco! Ea mulher? Muito legal... Hii, Chapinuta! Ei, joia Joey! 1 contische cow olmak Alôeveria, Amparo, tudo bom? Tudo bom Dono Amparo, é o seguinte esta amiga da senhora passando uma mensagem pra senhora Aí eu gostaria que a senhora escutasse Aí no final de quem foi a pessoa Mas a senhora já sabe quem foi, não é? Tá bom, não sei não, quem é não Eu vou passar, presta atenção na letra Viu, dona Amparo Tá bom Pensa um pouquinho, vou botar a letra aqui Alô Alô Dona Amparo, a senhora tá ouvindo? Tô Tá entendendo a mensagem? Mas não sei quem é Ah, mas gostaria de saber, não é? Quem foi essa pessoa? Miscilane Quem? Miscilane Quem é Miscilane? Minha sua amiga Não tenho nenhuma amiga com esse nome Aí, pô, eu queria só saber assim Qual era o dia que a gente podia passar aí Pra pegar o dinheiro Não vou pagar a c**** de nada Por que, dona Amparo? Poxa, agora é pronto Mas ela disse, olha, diga ela que é miscilane Que limpa o seu, vai com ela com querosane Cheio saco do satanás, viu? Faça favor e tenha vergonha na sua cara Se limpa o seu, vai com querosane mesmo, hein? Tua mãe Após, escuta um pedacinho aqui de brinde Ô, não Vá pro inferno, vá pra casa do satanás Faça favor e tenha vergonha na sua cara Acaba sem vergonha Pronto, aí, junto com mais pedacinho Viu aí, dá dez da mensagem Três da interpretação Dá vinte e cinco reais Acaba sem vergonha Acaba lá Paga mensagem Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivo é do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pensa? Aí sim Acesse agora a apostaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão Chama! Eu vou ligar agora pra Aida Eu vou dizer que ela quer implementar uma gravidez programada Não precisa ter uma, a gente programa e faz uma gravidez Esse aqui eu queria também É uma produção independente Independente Você não quer ter um filho? Quando o Pix já beba, a gente escolhe o material Alô? Alô, quem fala? Quem que tá falando? Quer falar com quem? É Dona Aida que tá falando? É... Diga! Doutor Alexandre, o médio Eu tô ligando pra senhora Porque a gente recebeu sua ligação Dizendo que você quer fazer uma gravidez programada, né? De que? A senhora quer fazer uma reprodução assistida, né? Assim, uma gravidez programada, né? Ah, tudo bem, eu vou livre Que nem isso, nem marido eu tenho Não, Dona Aida, mas não é com marido, não A senhora quer fazer uma produção independente, né? Não, não quero não, meu filho Desculpe aí Mas, Dona Aida, a senhora não quer engravidar por conta própria Sem depender de ninguém Ó, olha, eu nunca... Agora, pra você me dizer Eu me casei, não tive filho E nunca... Meu marido desejou filho, viu? E eu não... E quem foi que inventou isso aí? É trote? Ah, não Tenha cuidado, porque se foi Eu vou botar no meio do advogado pra saber o que é isso Mas, Dona Aida, com a tecnologia dessa gravidez independente assistida A senhora vai poder ter um menino ou dois Do jeito que a senhora quiser, escolhendo até o sexo Não, mas eu não quero não Deus não me... Menino, deixe de zoada A senhora não quer ter gêmeos, não? Não, não quero não, viu? Desculpe, procure outra pessoa aí Que eu nunca nem liguei pra ir, como você tá vendo que eu já deduz dado E a gravidez? Deus me livre, eu não tô afim disso não Dona Aida, mas inclusive pra senhora não sofrer tanto A gente conseguiu um anão aqui pra lhe dar um treino com a senhora Tenha vergonha, respeite as pessoas Bota o jumento ass... Sua mãe, seu safado Ah... Bota o jumento ass... A fomei que o jumento tá ass... Eu não Vai ter pelo menos um efeito Bota o jumento ass... Eu não vou dar de novo não, vamos lá Liga, 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 liga Oi Alô Oi, você agora parei de falar com quem? Oi, tá com a Aida, sobre os filhos Que filho? Os filhos que ela quer ter, que ela vai escolher o pai entre um anão e um jumento Aí tu vai parir pelo teu c... Eles vão jumentar com... Teu c... Tu vai parir pelo c... Fida desgraça, fida do cão Eu sou agora sozinho bastante, fã Amanhã você não escolheu a cena desgraça, é o cão Eu tô ligado no programa do Música O Fernando está no hora Chama, chama Ei, vem deixar suas cargas, encomendas com a Progresso Log Vem logo, chama Orra É em 24 horas, pãs É qualidade e segurança de sempre, é potência Aí sim É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho, pãs Verdade A gente deixa suas cargas, encomendas na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste É mesmo, é? É, e a gente faz isso há muito tempo, né? Na de mil novecentos e trinta e dois, pãs Nossa Tá esperando o quê? Vem que bora pra Progresso Log e não se abestai não, viu? Entra em contato com a gente pela Central de Atendimento DDD 8112121977 Ou pelo site progressolog.com.br Oba! Chama na progresso! Pega Longe Será, hein? Vem no jogo, hein? Longe Alô? 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 É, Cássia? É Tudo bom, Cássia? Tudo bom Ó, aguarde só um pouquinho na linha, que é do posto de saúde, que eu vou passar a ligação pra doutor Carneiro, viu? Tá Cássia? Alô? Pronto, já tá no ramal dele, ele já tá ouvindo você, já tá na linha, viu? Pode falar com ele Que? Eu fico esperando, né? Não, ele já tá ali ouvindo, quando você falar aí ele já sai lá, ele já responde de lá pra cá Tá Como é o nome dele? Doutor Carneiro Doutor Carneiro Doutor Carneiro? Sim Doutor Carneiro? Bá Alô, doutor Carneiro Bá E tá é berrando, né? Não, você não fala com ele Mas agora sim, eu sou a mulher de respeito, meu amigo Bá Ele disse que você andou espalhante e vai fazer uma buchada com ele Ah, mas agora sim Doutor Carneiro Diga uma verdade a ela Bá 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 É com o c**** da tua mãe, filho Bá 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 Como são Chama, chama Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tiragosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu o futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram Arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na Pitu, papai Exatamente Diz que ela pega... Quando diz que ela é a cara desse bobinho que é o Chico Bandelo Vixe! Será, hein? Pelo nome deve ser muito feio Parece o carniz E a Manguelo também Home, 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 home Boa tarde Opa, Mônica, tudo bom? Diga aí o que você deseja, meu amor É, Mônica, que eu queria dar uma palavrinha, você tá desocupada É, diga aí tô, por quê? Ei, Mônica, o negócio que você pediu vai dar certo Que negócio? Vai trazer aquela pessoa lá, sabe? Vai dar certo Que pessoa? Se eu não pedir pra eu fazer um negócio pra ela voltar Eu sei que ela vai voltar E quem é? Quem é você? E quem é você? Eu prometi trazer em 48 horas úteis e tô trazendo menos do que isso Voto Não sei nem quem é esse, eu não sei nem quem é esse Ai, se você tomar um banho de pipoca com pétalas de flores Ele volta bem ligeirinho, você quer? Não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum Nem quero, por favor, por favor A pessoa que o senhor pediu pra eu voltar foi Chico Banguelo Aquele bebinho aí da sua rua Ah, tá, tá, tá ... Ai, que malu were Não foi desculpa Oh! Eu não vou ligar de novo Liga, 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 adjusting, m broker Tu não tem o que fazer não, vadio! É para dizer que Chico Bangalho voltou, já está aí na frente da casa dela! Cretino! Tu deve ser um cabra safado! Cretino! Liga para tua mãe, fresco! Ou para tua mulher, para tua filha não, que dê respeito a tua filha! Acho que nem filha tu tem, deve ser um frango! Bota a cloaca para cá! A hora do moção! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromeno! Ah, respeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! A enquete do moção! Quem é que chora de barriga cheia? É mulher grávida assistindo novela? Ou é alguém com prisão de ventre? É mulher grávida assistindo novela! É verdade! Aí chora de barriga cheia! Ai, meu Deus! No Brasil é só moção! Sabe por que tua esposa nunca sente frio? Porque ela sempre tá coberta de razão! Ela não passa frio porque eu tomo um cafézinho maratá também! Cafézinho maratá é toda hora! Na hora de despertar, na hora de esperar uma consulta! Não tô esperando, toma um cafézinho maratá! Café maratá! Apresenta a sua família, a família brasileira! O dia guia! Todo mundo é café maratá! Na hora da firma, na hora do intervalo, na hora do café da manhã, aquele cheirinho se acorda animado! Café maratá! E aí, o que você imaginar de café granulado, embalado a vaga, o jeito que você quiser! A maior linha, a melhor, os melhores grãos selecionados do café maratá! Peça já o seu café maratá! E aí, o melhor cafadeá! E aí! E aí! E aí! Marluce! Marluce! Você que ela tá organizando um grupo pra pedir esmola na rua! E aí! 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 Que maré! Homem! 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 Será, hein? Burreguinha! Alô! Alô! Queria falar com o Marluce! Quem tá falando? Há-há! Uma pessoa aqui que ela vai contratar pra pedir esmola. Qual esmola? Não movimenta, você tá organizando né Marluce, pro pessoal ele pedir esmola. Eh não! Sou eu não! Quem disse a você que era eu? Várias pessoas disseram que a gente pede esmola, dá uma parte para a senhora e o resto fica para a gente, só para a gente pedir. Ai, é? Ah, disseram que a senhora dá as roupas para a gente, tudo só dando rasgada, velho, que é para a gente pedir esmola, o povo fica acompanhando e dá. Ah, pois não sou eu não, meu amigo, você está equivocado, sabia? Ai, pois não vou dar o dinheiro que a senhora pediu não, viu? Ai, eu mandei você pedir esmola? Se a senhora não mandou a gente trabalhar pedindo esmola e dar uma parte do dinheiro à senhora? Olha, eu não estou, eu não estou a fazer esse assunto, eu já disse a vocês. Quem foi que mandou ligar? Não foi, borrega? Como é? O povo diz que seu nome é borrega. Foi cachorro, foi safado. Cachorro não. É cachorro você respeite, viu? Eu vou passar a ligação lá pra lá agora. Eu não passo não. Eu vou, viu, passa... Ai, borrega pegou a mim. Ah, mamãe, você viu? Será, hein? Homem, 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 homem. Alô? Alô, gostaria de falar com Dona Marlucio? É, ela está ocupada no momento, quem gostaria de falar com ela? Borrega já está organizando outro grupo de esmola, é? Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Vou rasgar a esmola que ela me deu, viu? Rapaz, vai rasgar o p**** da sua mãe. Você mete o p**** da sua mãe, vai acabar de ter um cachorro bem grande e mete uma p**** bem grande p**** da sua mãe. Você fala em baixo. Fala em baixo quem vai procurar lavagem de roupa. Borrega sabe que aí está parecendo um cabaré. Cabaré é sua cara da fila da p****. Ainda seu homem, seu viado. Cabaré? Vai pegar o seu cachorro? Pense numa pegada de homem! Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Caboce! 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 Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai. Vou ligar agora para a Marlucio. Marlu? Você que ela está organizando um grupo de esmola na rua. Oi, viu aí? Ela é conhecida como burrida. Não! Ixi Maria! Será, hein? Burreguinha! Alô? Alô, eu queria falar com o Marlucio. Quem está falando? É uma pessoa aqui que ela vai contratar para pedir esmola. Qual esmola? No movimento que a senha está organizando no Marlucio para o pessoal ele pedir esmola. É não, sou eu não. Quem disse para você que era eu? Várias pessoas disseram que a gente pede esmola, dá uma parte para a senhora e o resto fica para a gente, só para a gente pedir. Ai, é? Ah, disseram que a senhora dá as roupas para a gente, tudo só dentro, rasgada, velho, que é para a gente pedir esmola o povo fica com pena e dá. Ah, pois não sou eu não, meu amigo, você está equivocado, sabia? Ai, pois não vou dar o dinheiro que a senhora pediu não, viu? Ai, eu mandei você pedir esmola? A senhora não mandou a gente trabalhar pedindo esmola e dar uma parte do dinheiro à senhora? Olha, eu não estou, eu não estou a fazer esse assunto, eu já disse a você. Quem foi que mandou ligar? E não foi, burrega? Como é? O povo disse que seu nome é burrega. Foi cachorro, foi safado. Cachorro não. É cachorro, você respeite, viu? Eu vou passar a ligação lá pra lá agora. Eu não passo não. Eu vou, viu, passar... Oh, burrega pegou a... Oh, mamãe, você viu? Que herói, hein? Homem! Você é tudo no burrega de tacoma? Fiquei embora, vamos dar umas roupas... Homem! 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 Alô? Alô, gostaria de falar com Dona Marluças? É, ela está ocupada no momento, quem gostaria de falar com ela? Burrega já está organizando outro grupo de esmola, é? Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Vou rasgar a esmola que ela me deu, viu? Rapaz, vai rasgar outro p**** da sua mãe. Você mete o p**** da sua mãe, vai acabar de ter um cachorro bem grande e mete uma p**** bem grande p**** da sua mãe. Você fala em bar... Fala em baixo quem vai procurar uma lavagem de roupa. Burrega sabe que aí está parecendo um cabaré. Cabaré é sua casa, fila da p****. Vai ainda ser um homem, seu viado. Cabaré? Vai pegar o teu cachorro! Deixa numa pegada de homem! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Caboce! 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 Eita menino vem pra cima! Olha o piseiro do menino aí! Mais marinho! Caralho! Que deixe de bobagem Tu quer o que, moreninha? Tu tá querendo essa canagem Tu quer, eu dou Eu vou lhe dar Chegue pra cá, moreninha Você vai gostar Olha que tapa na bundinha Olha que tapa na bundinha Olha que tapa na bundinha, moreninha Você vai gostar Olha que tapa na bundinha Olha que tapa na bundinha Tapa na bundinha, moreninha Você vai gostar Chama seu doidinho Respeita o sinal, menino É uma juventa passada Oh, moreninha Oh, moreninha Deixe de besteira Olha que deixe de bobagem Tu quer o que, moreninha? Tu tá querendo essa canagem Deixe de besteira Olha que deixe de bobagem Tu quer o que, moreninha? Tu tá querendo essa canagem Tu quer, eu dou Eu vou lhe dar Chegue pra cá, moreninha Você vai gostar Olha que tapa na bundinha Olha que tapa na bundinha Olha que tapa na bundinha, moreninha Você vai gostar Olha que tapa na bundinha Olha que tapa na bundinha Tapa na bundinha moreninha Você vai gostar Chama seu doidinho Vem pra cima que é sucesso 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 Tchau, tchau 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 Tchau